Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como que eu me arrumo para trabalhar aqui no salão, tá? Então, esse é um vídeo importante porque vocês sabem que o meu salão, ele fica na minha garagem, né? Ele fica aqui na minha garagem, então fica dentro da minha casa. Só que a partir do momento que eu estou atendendo o cliente aqui, o meu salão, ele é o meu ambiente de trabalho, é como se fosse um salão, um comércio. Então, mesmo que você tenha um salão na sua casa, você tem que entender que você tem sim que está vestida profissionalmente para poder atender a sua cliente, até mesmo para levar a sério no seu trabalho, tá bom? Então, você jamais pode atender a cliente com uma roupa de ficar em casa, chinelo. Não pode, gente. A gente tem sim que se arrumar, né? Como uma profissional, como se a gente tivesse como se a gente tivesse se arrumando para trabalhar em um comércio de frente para a avenida, por exemplo, tá bom? Eu me arrumo sim, me arrumo toda, gente. Eu me arrumo, coloco uma roupa bonita, coloco uma maquiagem. Maquiagem, não faço muita coisa. Eu vou fazer com vocês, eu vou mostrar para vocês o que eu uso, mas eu estou sempre bem arrumada para poder receber as minhas clientes, tá bom? Mesmo aqui em casa, ou quando eu atendia no salão da minha prima. Então, outra coisa importante, gente, é vocês escolherem a roupa certa para trabalhar. Olha, nunca usar uma saia curta, um vestido curto. Procurem trabalhar sempre com calça. Se for usar saia, não use longa, né? Porque às vezes as clientes, elas vêm acompanhadas do marido, do filho e fica aquela coisa desconfortável, né? Então, para você não trabalhar desconfortável, constrangida, use uma roupa, né? Que use uma roupa comportada, tá? Eu, por exemplo, uso sempre camisetinha assim, mais fechadinha. Eu vou mandar fazer aquelas roupas, aquelas camisetas personalizadas, né? Que fala, para ser o meu uniforme. E é até bom, porque aí a gente não fica gastando nossas roupas, né? Mas mesmo que eu uso roupa assim, eu sempre uso um avental em cima. Eu vou mostrar para vocês a roupa que eu estou usando, o avental que eu uso e como que eu me maqueio para poder trabalhar. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Não é nada assim, nossa, a maquiadora, eu não uso contorno, eu não uso nada disso. Eu uso uma coisa bem prática, só para dar uma carinha bonita e só isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu uso é o primer, tá? Para poder fechar meus poros, porque os meus poros são bem dilatados. Então, se eu uso a base sem primer, gente, fica uma coisa feia. Então, eu preciso usar o primer para poder fechar mais os meus poros, tá bom? Eu uso esse da Mary Kay. E eu uso só um pouquinho, tá bom, gente? Só um pouquinho, um pinguinho, bem pouquinho. Só para, só aqui onde meus poros é mais dilatado, que é nessa área da bochecha. Misturo com a mão mesmo. Gente, se você estiver ouvindo um barulhinho, é meu filho aqui do lado mexendo no... No negocinho aqui no chão. Depois, como é que eu uso o primer, gente? Eu tenho umas olheiras aqui, ó. Dei para vocês verem, ó. Tá vendo? Olheira. Então, eu uso o corretivo também da Mary Kay. Para minhas olheiras, eu uso bem pouquinho, ó. Vou mostrar para vocês. Eu uso esse pinguinho, só para dizer que... Só para cobrir um pouco as olheiras mesmo. Espalho com o dedo. Gente, essa maquiagem é maquiagem de preguiçosa. Mas, né? Não é preguiçosa. É só para dar uma... Uma carinha diferente, né? Uma carinha mais bonitinha. Nada profissional, nada necessário vagante. Eu já fiz, sabia, gente? Curso de maquiagem, eu sabia maquiar. Só que foi em 2016 que eu fiz o curso. Junto com o meu curso de cabeleireiro. Só que eu estou tanto tempo sem praticar, sem praticar maquiagem, que nem lembro mais como que maquia. Então, eu faço o básico do básico mesmo. Depois do corretivo, eu uso a base. Eu estou usando essa da Mary Kay, que é a base nova. Confesso que não existe igual, né? Igual a base antiga da Mary Kay, aquela rosa. Mas, uso ela, tá? Essa daqui. Aí, eu pego aqui, coloco um pouquinho na minha mão. Ó, esse daqui já é o suficiente para o meu rosto inteiro, tá? Só um pouquinho mesmo. Aí, eu pego aqui com a esponjinha e vou passando no meu rosto inteiro. Então, eu pego aqui com a esponjinha e vou passando no meu rosto inteiro. Enquanto eu estou aqui, gente, mostrando para vocês na maquiagem, meu filho está botando um terror aqui no meu salão. Meu Deus do céu. É, Fê, quem diz que vida de mãe empreendedora é fácil, não é fácil, não. Nossa. Olha o que que ele pegou, gente. Não sei se eu estou risada, se eu choro. Pera aí. Ó, vocês estão vendo como já dá uma cara diferente? Gente, a gente gostando dessa base da Mary Kay, né? Ela dá uma bela disfarçada nas nossas imperfeições. Pera aí. Dá uma bela disfarçada nas nossas imperfeições, né? Nossas espinhas, nossas imperfeiçõesinhas. Aí eu passo o rímel também da Mary Kay. Gente, esse rímel, ele é o melhor rímel que eu já usei da vida. Melhor rímel mesmo. Ele deixa o efeito bem boneca mesmo. Bem efeito que eu gosto. Parece que eu coloquei esse desportiço quando eu uso ele. Só que ele é carinho, gente. Eu tô usando bem pouquinho, assim, sabe? Pra ele não acabar. Mas ele é carinho. Aí eu tô... Ele tá bem no finzinho mesmo, por isso que eu nem vou passar muito. Quando eu vou trabalhar, eu uso só pra... Pra dar uma pintada nos meus cílios. Porque o meu cílio já é grande. Ele já é grande e curvado. Só pra dar uma sacadinha mesmo. Mas quando eu saio, eu uso umas 10 camadas. Porque aí eu uso, fica bem assim. Parece que eu coloquei cílios postiços, gente. Mas eu vou colocar só pra mostrar pra vocês mesmo. Ó, tá vendo? Meu cílio já é grande. Aí eu coloco só pra pintar mesmo os cílios. Só pra pintar. Botou isso, meu filho. Segue botando terror aqui no salão. Eu gravo, gente. Quando ele tá dormindo. Só que ele acordou. E aí eu não quis parar de gravar. Pronto, gente. Vou passar só pra... Pra mostrar pra vocês mesmo. Mas... Tá vendo como ele é top, gente? Olha, só uma camadinha que eu passei. Vou passar mais aqui no cantinho. Ai, gente. Se vocês pudessem ver o que meu filho tá fazendo. Depois que eu passo o rímel, eu uso um batonzinho. Tá? Às vezes eu uso batom escuro. Às vezes eu uso batom claro. Às vezes eu... Sei lá. Depende do dia. Né? Tá? Eu gosto muito desse batom aqui. Que é da Max Love. Sou apaixonada, gente. Eu amo rosa. Esse batom, ele é rosa. Eu amo ele. Tô falando com vocês, mas tô olhando meu filho, tá? É... Deixa eu ver. Esse batom da Mary Kay e os dois. Ó. Eu gosto muito desse rosa. Desse vermelho. Ai, gente. Meu Deus do céu. Pink Red. Tá falando o nome. Ó. Deixa eu ver se dá pra focar aí pra vocês. Será que foca? Acho que não, né? Ai, não vai focar não, gente. Qualquer coisa, se vocês quiserem, perguntem aí que eu tiro foto pra vocês. Mas, hoje, eu vou passar uma coisa bem basiquinha. Vou passar esse... É... Proditor labial da Nivea. Que é de Amora. Passei o produtorzinho da Nivea. E é isso, gente. Ai, meu Deus. Meu filho pegou um... O negócio de plástico, gente. Agora tá lá a maçã. Enfim. É assim que eu me maquei pra trabalhar. É uma coisa bem simples. Só que já dá outra cara, né? Tipo, nossa, a Karen se arrumou toda, se produziu toda. Mas é uma coisa super simples mesmo. A sobrancelha, gente, eu nem arrumo porque eu tenho um micro. Então, ela já fica arrumada já. Precisa nem me preocupar. Foi o melhor investimento que eu fiz na vida. Foi essa micropigmentação, gente. Aí, a roupa que eu uso geralmente é uma blusinha assim. Tô com uma calça leg, mas eu gosto também de usar calça jeans pra trabalhar. Gosto bastante. Sempre uma blusinha bonitinha, arrumadinha. Também sempre arrumado. Hoje, como eu tenho cliente, eu lavei meu cabelo e seco natural. Então, tá do jeito que, né? Que tá. Mas, quando eu vou atender, geralmente eu faço uma prancha modelada. Ou eu faço um coquezinho aqui em cima. Eu deixo sempre bem arrumadinho. Por quê, gente? Porque, assim, o nosso cabelo... A gente que é cabeleira precisa cuidar muito, né? Por nosso cabelo. Ela é a alma do negócio, né? Então, a gente precisa cuidar muito dele. Deixar ele sempre bem arrumado, bem hidratado. Porque a cliente, ela vai reparar sim no seu cabelo, tá bom? Ela vai reparar. Ela vai tomar você como exemplo, né? Então, nós, cabeleireiras, temos que cuidar do nosso cabelo sempre, tá bom, gente? Então, eu sempre tô cuidando, tô hidratando. Meu cabelo tem luz, mas toda vez que eu... Desde quando eu fiz, toda vez que eu tomo banho, faço cronograma capilar. Eu sempre hidrato. Eu vejo o que ele tá necessitando no momento e faço. Enquanto eu tô falando com vocês, gente, meu filho tá em cima da cadeira, mexendo nas coisas. Eu tenho que ficar tirando as coisas da mão dele, porque não é tudo que ele pode mexer, né? Só pra vocês, a bagunça que ele fez enquanto tava gravando um vídeo pra vocês da maquiagem, né? Presta atenção na bagunça que essa criança fez. Eu nem vou mostrar ele, que ele tá em cima da cadeira aqui. Só que ele tá de fraldinha e aí não pode mostrar aqui no YouTube, né? Enfim, né? Voltando ao assunto. Mesmo que vocês estejam trabalhando em casa, meninas, se vistam bem, se arrumam, se maquiam, sejam o espelho para a sua cliente, tá bom? Ela espera, sim, ver uma cabeleireira com cabelo bom, cabelo arrumado. Sejam profissionais. Mesmo que vocês estejam trabalhando na casa de vocês, no meu caso, na minha garagem, eu mostro pro meu cliente que eu tô aqui trabalhando, tô aqui, eu me preocupei em me arrumar pra poder atender ela. Mesmo que eu atende uma cliente, gente. Mesmo que eu vá atender uma cliente, eu faço toda essa produção pra poder atender ela, tá bom? E ela vê que a gente tá, né, toda dedicada pra poder atender ela. Então, é isso que eu quero falar pra vocês, tá bom? Tem uma inscrita que ela pediu pra mim dar dicas, ela tá começando agora e ela não pode fazer o curso, ela pediu pra mim dar dicas. Então, esses últimos vídeos que eu tô fazendo, últimos vídeos não, né? Esses vídeos que eu tô fazendo, são dicas pra quem tá começando agora, né? São vídeos pra quem realmente tá começando agora. Então, pra você que tá começando agora, que não pode investir em algo, não pode abrir um espaço pra você, que você está atendendo no seu quarto, na sua sala, na sua garagem, são dicas pra vocês, pra vocês se mostrarem profissional. Seja se arrumando, arrumando o seu salão, deixa tudo bem organizado, façam tudo com amor e com carinho, gente. Porque tudo que a gente faz com amor, com carinho, investe, tudo que a gente coloca energia, cresce, tá bom? Então, é isso que, essa dica que eu dou pra vocês. Eu espero que vocês gostem, vocês gostem das minhas dicas que eu estou dando. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, ativem o sininho de notificação, pra toda vez que eu enviar vídeo, vocês receberem em primeira mão. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? O nosso canal tá cada vez crescendo mais e mais. A última vez que eu vi tem 163 inscritos, alguma coisa assim. Eu tô muito feliz, gente, muito feliz. Cada inscritinho, assim, que chega no meu canal, nossa, meu coração explode de alegria, tá bom? Fico muito feliz. Nossa, teve inscrita aqui, uma inscrita aqui que falou que ela se inspirou em mim, gente. Nossa, eu fiquei tão feliz. Às vezes a gente pensa que, nossa, o que a gente faz é tão simples. Pensa, né? O que a gente faz, assim, é tão simples, só que, assim, pode ser uma inspiração. Todo mundo é uma inspiração pra alguém, né? E, assim, esse é um dos objetivos que eu fiz aqui, esse canal. Quando eu decidi abrir aqui o meu salão na minha garagem, eu pensei em realmente começar o canal pra poder mostrar, né? Eu lembro que no meu primeiro vídeo que eu fiz, eu ainda falei, assim, que será um desafio pra mim. Realmente, tá sendo um desafio pra mim, né? Eu tô no começo de tudo. Eu comecei aqui mês passado e desde quando eu comecei, assim, eu não tô tendo, assim, um bom retorno. Só que eu não vou desanimar, porque eu tenho certeza que a hora de Deus, ela é perfeita, né? Na hora certa, Deus, ele vai ajeitar tudo. Eu tô com meu coração tranquilo porque eu entreguei tudo nas mãos dele. Então, assim, quando eu abri aqui, eu abri pra poder realmente incentivar essas mulheres que querem abrir o seu negócio, né? Que querem empreender e não tem condições de abrir um espaço, de investir em algo. É possível você empreender na sua casa. É um começo, né? Você tá tomando uma atitude, você tá começando. O primeiro passo, eu já dei. O não, a gente já tem. A gente tem que correr atrás do sim, né? A gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Eu tenho sonhos pra realizar, né? E eu tenho certeza que esse é meu começo. Eu tô tomando uma atitude. Mesmo que não seja fácil, ninguém falou que ia ser fácil. Mas nós estamos correndo atrás, nós estamos tomando uma atitude. E eu tenho muito orgulho de todas as mulheres que elas se esforçam pra empreender em casa, sabe? Às vezes eu vejo vídeos de meninas que atendem no quarto da casa delas, na sala, abriu mão da sala. Eu tenho uma colega cabeleira que ela abriu mão da sala dela pra abrir o salãozinho dela. E Deus honra, tá bom, gente? Deus honra. Deus tá vendo que a gente tá tomando uma atitude, que a gente tá querendo, né? A gente tá tomando uma iniciativa pra iniciar o nosso sonho, né? Esse é só o começo. Pra mim, pra vocês que estão me assistindo. Seja você que seja cabeleira. Ou você é de outro ramo. Ou você também trabalha, né? O seu trabalho é CLT, você trabalha por uma empresa. Todo trabalho é digno, seja empreendendo, seja trabalhando em outra área, em outro ramo, tá bom? O que importa é a gente começar, a gente ter uma atitude pra gente querer realizar os nossos sonhos. Não é isso, meninas. Fiquem ligadinhas aí, que agora eu vou começar a fazer os vídeos que eu vou começar a postar pra vocês. Vai ser mais pra iniciantes, pra quem tá iniciando agora. Porque eu tô vendo que as meninas estão me pedindo dicas. E tá iniciando agora. Então, vai ser pra quem tá iniciando. E ao longo dos vídeos eu vou contando mais sobre mim, sobre minha vida, minhas experiências, cursos. Ai, que susto. Cursos e tudo pra vocês. E tchau!